Cruzeiro é punido pelo STJD mais uma vez, assim como o Vitor Lec, que acabou punido também por proferir palavras inapropriadas ao trio de arbitragem no jogo contra o Remo. Vamos falar aí da expectativa de público, que está muito alta para o jogo de quinta-feira entre Cruzeiro e Náutico, assim como do interesse que a gente tem no zagueiro Maicon, formado aqui nas categorias de base do Cruzeiro e com passagens importantes por São Paulo, Porto e Galatasaray. Então é sobre tudo isso que nós vamos trocar uma ideia aqui hoje de torcedor para torcedor, sem não antes eu me indigar e pedir para você, por gentileza, clicar no joinha aí e deixar o like para dar aquela moral para a gente, se inscrever no canal também, que isso é muito importante e ajuda muito o canal, e também para se sentir à vontade para usar os comentários aí embaixo do vídeo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando então da parte paia do dia, que é com relação à punição que o Cruzeiro sofreu junto ao STJD. A gente já sabia que a punição ia acabar acontecendo, infelizmente, diante de mais um episódio triste com relação a racismo, injúria racial, que é inacreditável como que essas coisas ainda acontecem em pleno 2021, mas a sociedade é suja e tem muita gente que não merece o ar que respira. Enfim, não foi identificado o torcedor ou a pessoa ou o infeliz que proferiu esse ato de injúria racial contra o jogador do Remo naquele jogo, no Independência, se eu não estou enganado, e com isso, uma vez que não se pôde punir a pessoa individualmente, o Cruzeiro, enquanto instituição mandante do jogo, acabou pagando o pato. E a punição poderia ser de uma pena de até 10 jogos de mando de campo e também uma multa de 100 mil reais. Entretanto, depois da decisão do STJD, ficou definido que o Cruzeiro vai ter que pagar uma multa de 50 mil reais e também a gente vai perder um mando de campo. Então, perto da punição que era possível e cabível ao Cruzeiro, eu acho que até ficou, de certa forma, leve pro Cruzeiro. A multa de 50 mil reais, que pra um meio do futebol não é tanta grana assim, mas pro Cruzeiro qualquer um real faz falta. Então, 50 mil com certeza vai causar um rombinho ali nos cofres, mas não é um valor tão significante assim ainda. E, com relação à parte mais importante da parada, na minha opinião, é sobre os mandos de campo. O Cruzeiro acabou perdendo apenas um, quando poderia ter perdido 10. Então, eu acho que ficou bem leve pro Cruzeiro, apesar da instituição em si não ter sido culpada pelo triste fato que ocorreu. Mas, enfim, nas formas da lei e das normas e tal, o Cruzeiro acabou sendo responsabilizado e eu acho que a punição foi a mínima possível, perto do que poderia ser. Apenas um jogo, quando poderia ter sido maior, chegando a 10. Cruzeiro vai, normalmente, receber o público no jogo de quinta-feira contra o Náutico e essa punição fica pro ano que vem, então, beleza? Então é isso, 50 mil reais de multa e Cruzeiro perde um mando de campo no ano que vem. Aproveitando o gancho pra falar sobre torcida e estádio e tal, a expectativa e a comoção da torcida do Cruzeiro tá muito grande pro jogo de quinta-feira contra o Náutico. Alguns pontos que talvez estejam ajudando a chamar a torcida. Despedida do Sobs, vai pendurar as chuteiras fazendo seu último jogo com a camisa do Cruzeiro. Despedida do Ariel Cabral também com a nossa camisa. Ele deve seguir carreira em outro clube, mas por aqui vai ser a partir de encerramento dele e ele vai completar o jogo de número 200 pelo Cruzeiro. Então é o estrangeiro que mais vestiu a camisa do Cruzeiro. Muito questionado em muitos momentos, mas eu particularmente reconheço que o Ariel Cabral teve a sua importância nesses tantos anos de Cruzeiro, apesar que nas últimas temporadas ele mais deixou a desejar do que qualquer outra coisa. Mas até a Copa do Brasil de 2018 ali, ele foi uma peça importante do elenco. Então fica aqui os meus agradecimentos ao Ariel Cabral, que prestou bons serviços ao Cruzeiro em uma parte do seu contrato por aqui. Na outra parte deixou um pouco a desejar, mas que ele tenha muito sucesso no decorrer da sua carreira ou logo mais quando se aposentar. E fica aqui uma frase. Ariel Cabral, em 200 jogos é maior que meu rival. Ariel Cabral, em 200 jogos é maior que meu rival. Nossa, seria muito da hora cantar isso no Mineirão na quinta-feira. E sobre o Sobs, mano, é muito grato por tudo que ele fez ao Cruzeiro, ganhou títulos aqui, teve momentos importantes, principalmente no ano passado, quando ele veio com o Filipão e impediu a queda do Cruzeiro para a Série C. Eu vou ser eternamente grato ao tio Sobs, principalmente pelo ano passado, onde, na minha opinião, foram ele e o Filipão que salvaram o Cruzeiro da Série C, quando a gente já não tinha mais perspectiva nenhuma dentro da Série B. Então, Sobs e Cabral acho que merecem o respeito da torcida, pelo menos o meu eles têm. Infelizmente, a hora chega para todo mundo, o Sobs não vinha dando conta do recado, assim como o Ariel Cabral, mas faz parte. É idade, é fisiologia, enfim. O corpo da gente cansa, não obedece mais ao que o cérebro pensa. Então, obrigado, Sobs e Cabral, pelos serviços prestados ao Cruzeiro e vão ter sua despedida justa na quinta-feira contra o Náutico. E a carga de ingresso está sendo vendida com bastante força, cara. Não que precise de uma motivação para a torcida do Cruzeiro estar presente no estádio, né? Mas, diante desses três fatores aí, último jogo do ano, despedido do Sobs e do Cabral, aliado ao preço popular, ao preço acessível à torcida, eu acho que essa é a receita do sucesso para que a gente tenha sempre o Mineirão cheio. Se o Cruzeiro adotar essa política de ingresso a preço popular para o ano que vem, pode ter certeza que não tem erro, que a gente vai buscar o acesso, porque com um bom planejamento e com a torcida presente no campo, ninguém para o Cruzeiro, porque a gente está ligado à força que a torcida tem, beleza? Então é isso. Vamos falar agora sobre o interesse do Cruzeiro no zagueiro Maicon. A gente sabe que não dá para o Cruzeiro oficializar nenhuma contratação, até dá para o Cruzeiro oficializar a contratação. Pode contratar, pode divulgar nas redes sociais, tudo certo. O que não pode acontecer é o Cruzeiro registrar o atleta e deixá-lo apto para jogar, uma vez que a gente ainda tem dois transferbans ativos na FIFA, totalizando aí 13 milhões, 14 milhões de reais. Mas o Cruzeiro já começa a se movimentar nos bastidores, coisa que é importante, na minha opinião. Não pode perder tempo e eu concordo com o que o Luxemburgo disse na sua última entrevista coletiva, falando que quem sai na frente come quente. E o Cruzeiro tem que fazer isso e o próprio Luxemburgo já voltou a dizer depois que ele tem aí alguns nomes já encaminhados ou pelo menos verbalmente adiantados para acertar com o Cruzeiro, mesmo sem o transferbans ser definido, sem ser resolvido. E o zagueiro Maicon, formado aqui nas categorias de base do Cruzeiro, com passagem pelo São Paulo, Galatasaray e Porto, de 33 anos, é um atleta que parece realmente estar na mira do Cruzeiro. Inclusive, a Rádio Itatiaia acabou de postar agora, poucos minutos atrás, essa informação trazida pelo Guilherme Pio e também pelo Samuel Venâncio, que o Cruzeiro tem interesse no zagueiro Maicon, que já está fazendo contatos e que, segundo o que o zagueiro disse, jogar no Cruzeiro hoje não seria problema algum para ele. Mesmo atravessando essa fase financeira ruim, ele toparia muito vir para o Cruzeiro, porque ele é grato, acima de tudo, pela projeção e pela formação que o Cruzeiro deu a ele nas categorias de base. Vamos acompanhar aqui a notícia trazida pela Itatiaia. Cruzeiro já observa o mercado e monitora o experiente zagueiro Maicon. O defensor foi revelado na toca da raposa e está livre no mercado após passagem pelo mundo árabe. A diretoria do Cruzeiro tem uma importante missão, encerrar o transferban para reforçar o elenco, visendo a temporada 22. E para o ano que vem, segundo apurou a Itatiaia, o zagueiro Maicon, de 33 anos, está no radar. O jogador agrada ao técnico Wanderlei Luxemburgo e conversas já foram iniciadas. Porém, tudo depende do fim do impedimento de transferências aplicado pela FIFA. E aí é que fala o histórico do Maicon. Maicon está sem clube desde junho desse ano, ou seja, já está completando os seis meses que ele está sem clube, quando deixou o Al-Nas da Arábia Saudita. Experiente, o defensor que está livre no mercado, tem passagens destacadas pela Europa no Porto e Galatasaray na Turquia, além de ter vestido também a camisa de São Paulo entre 2016 e 2017. Ainda de acordo com apurações da reportagem, Maicon não vê problema em acertar com o Cruzeiro, mesmo o clube atravessando esse momento difícil. Segundo uma fonte próxima do jogador, o zagueiro é muito grave por ter sido formado na toca da Raposa. Então essa é a matéria trazida pela Itatiaia, falando que há o interesse do Cruzeiro no Maicon, que o Maicon também tem interesse em vestir a camisa do Cruzeiro novamente, e é uma contratação teoricamente fácil, porque é um cara que está livre no mercado, você não tem que aportar nenhum dinheiro para trazê-lo, e apenas teria que bancar o salário do jogador, que por estar sem contrato, já ser um veterano, não deve ser aquele salário nas alturas. Talvez extrapole o teto de R$150 mil do Cruzeiro? Sim, mas como eu disse na live de ontem, eu acho que vai ser necessário abrir algumas exceções acima desse teto de R$150 mil. É melhor você ter 5 jogadores recebendo R$250 mil do que você ter 20 recebendo R$150 mil. Dos 20, você pega 2 que têm capacidade de vestir a camisa do Cruzeiro. Se você tiver 5 de R$250 mil que podem ser titulares, é um custo-benefício muito melhor, apesar do salário individual de cada um ser maior. Então eu acho que pode ser uma contratação interessante do Michael, zagueiro experiente, que jogou muita bola em todos esses clubes que passou, então eu acho que poderia agregar demais a nossa zaga. Até porque, dos nossos zagueiros atuais no elenco, apenas o Leo Santos, eu entendo que tem qualidade para permanecer no Cruzeiro. Eu não gostaria de ver o Brock aqui no ano que vem, não gostaria de ver o Josef, não gostaria de ver o Ramon, o Rodolfo também, que se lesiona muito. Então, se você tiver o Michael e o Leo Santos como dois jogadores de zaga mais experientes, dá muito bem para você promover o Paulo, promover o Matheus Vieira, talvez aproveitar o Gustavo Risse, que está voltando de empréstimo. Então eu acho que seria uma baita contratação do Cruzeiro à do zagueiro Michael. E passando rapidamente pelo histórico dele, vamos ver aqui a quantidade de jogos, gols e etc. Vamos lá, deixa eu pegar aqui em cima, que vai ficar mais fácil da gente ver. Aí, o zagueiro Michael aqui tem os títulos que ele possui, três vezes campeão de Portugal pelo Porto, vencedor da Taça de Portugal, campeão da Turquia, campeão da Arábia Saudita e Saudi Super Cup Winner, que eu não sei o que é, mas é um troféu também. Tem 1,91 de altura, 33 anos, ele faz 34 somente em setembro, ou seja, 34 anos praticamente no fim da próxima temporada. Então é um zagueiro já experiente, mas que ainda está numa idade que para um zagueiro dá bastante conta do recado. Aqui fala que ele está sem clube desde julho de 21, que foi quando ele saiu do Alnás, da Arábia Saudita, e aqui tem todo o histórico dele. Lá em 2007, ele foi promovido do sub-20 do Cruzeiro para o profissional, depois foi emprestado pela Cabo Friense, depois foi emprestado para o Nacional de Portugal, e aí então ele foi vendido ao Porto. E aí do Porto veio para o São Paulo, voltou para o Porto, do São Paulo para o Galatasaray, depois para a Arábia Saudita, enfim, vestiu algumas camisas pesadas do futebol, do Cruzeiro, do Porto, do São Paulo, do Galatasaray, são times de bastante expressão, que o credenciam para não amarelar mais uma vez, vestindo a camisa do Cruzeiro. E aqui sobre os números dele, vamos ver, vai aparecer aqui na direita para a gente, tá? Vamos lá, pelo Porto, foram 190 partidas com 12 gols e 6 assistências, números excelentes para um zagueiro, 18 participações em 190 jogos, a cada 10 jogos ele fez um gol, participou de um gol pelo Porto, o que é muito bom. Pelo Al-Nas, a língua está até travando aqui, pelo Al-Nas, da Arábia Saudita, 72 jogos, apenas uma participação em gol, é uma média bem ruim, no que diz respeito à participação de gol, apesar de não ser a função primária de um zagueiro. Pelo Galatasaray, foram 7 participações, 6 gols, 1 assistência em 57 jogos, muito bom, acima da média, essa média de participação de gols dele. Pelo São Paulo, foram 3 gols em 48 jogos, um pouco abaixo, e pelo Nacional, também de Portugal, apenas uma participação em 37 jogos. Ou seja, é um zagueiro que tem participação ofensiva, tem uma bola parada, mas eu acho que a principal qualidade dele, é o desarme, a imposição física, lá atrás mesmo. Me lembro muito bem dele jogando pelo São Paulo, era um baita zagueiro, muito aguerrido, às vezes dava uma enxadada aqui, e outra ali. Pelo que eu me lembro, ele é um cara mais esquentado, mas pode ser que talvez pela experiência, ele tenha aprendido a lidar melhor com os próprios ânimos. Mas enfim, é uma contratação que eu particularmente gostaria muito de ver no Cruzeiro, e que eu acho que cabe muito bem dentro da nossa realidade. Jogador que viria a custo zero, deve ter um salário maior que R$150 mil, acho que o Cruzeiro poderia abrir essa exceção, uma vez que ele vai dispensar 80% do elenco. e então assim, eu acho que seria um belo pontapé inicial contar com a contratação do Maicon, até porque ele já tem uma identificação com o clube ao ter sido revelado aqui. Então, de acordo com o senso do Daniel Angelinho, humilhante, cabeça de bagre, aprovo demais a contratação do zagueiro Maicon. E você, gosta do nome do Maicon para vir compor a zaga do Cruzeiro? Seria o Maicon melhor que Joseph? Melhor que Rodolfo? Melhor que Léo Santos? Do que Brock? Use a sua opinião aí nos comentários, para que a gente possa trocar uma ideia. E é isso, 8 horas da noite, estamos de volta para poder conversar um pouco mais sobre o Cruzeiro, e repercutir o que de mais recente aconteceu no dia do nosso clube, beleza? Deixa o joinha aí para dar aquela moral para a gente, se inscreva no canal, e vamos que vamos, aquele abraço, tamo junto, é nóis!